O que podia ser tão importante assim? Ele queria tanto essa primeira exposição. Ele foi sair logo agora. Será que ele teve coragem de ir a minha casa? Na minha ausência? Valquíria, tenha calma. Não vai acontecer nada, Valquíria. Calma. Você fica aqui que eu vou vir ao seu encontro, César. Calma. Você pega um whisky pra mim? Pega. Puro. Tá. Você tá nervosa, não? Não, não. Eu tô muito bem, Vera. Sua mão tá fria. Senta um pouco, vai. O que que é? Essa exposição é muito importante pra você, não é? É isso. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Não, obrigada, Vera. O que que você achou dos quadros do César? Olha, meu amor, o rapaz tem talento. É uma surpresa. Valquíria, você quer um cigarro? Eu quero sim, por favor. O que que é, Valquíria? Você tá tremendo. É tão importante assim, meu amor. E aí, encontrou o César? Você não esqueceu minha foto, né? Não, não, não esqueci. Olha, sabe o que é? Eu realmente não tô passando bem. Eu vou tomar um comprimido. Você recebe as pessoas pra mim, por favor. Olha, a Bibi e a Maria Alice estão chegando. Por favor, Vera. Pode deixar, pode deixar. Que que, meu amor. Maria Alice, que ótimo que vocês vieram. Bibi. Pessu, poxa, minha filha. Verde, tchau, minha filha. Pessu, moço, 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 moço. Quer ver, mas eu não sabia mais que ele morou tanto. É de estado, porque tu quer poder, ainda não. Você tem que ver essa exposição, que ela tá limpa. Gente! Pessu! Pelo menos, não permitava-se você. E o rapaz tem talento? Não é uma surpresa viver. Tchau, tchau. Váquia! Váquia! Váquia, a Váquia não estava se sentindo bem, ela foi tomando um cumprimento, Váquia, o vinho está aqui, vindo, você aceita o mundo? Váquia, que alegria! Que prazer te recebendo! Querida, Tereza, está linda, veio trabalhar! Olha, eu faço questão de mostrar para vocês, especialmente os quadros do César. Vem a ver, que maravilha, você precisa ver esses quadros! Flávia? Flávia? Onde você se meteu, Flávia? Meu Deus, o meu povo sumiu! Flávia? Flávia? Seu César? Seu César? Não! Meu Deus! Seu César?